A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caralho! E aí? Maravilha? Só de resenha toco o terror na cidade Avisa que hoje a noite tá longe Você tem que comprar uma galinha viva Você tem que comprar uma galinha e vender ela Como é que não vai vender aqui? Vamos parar aqui no meio da estrada Aqui não tá vendendo Beleza? Queria aí desejar que você faça uma boa viagem Mas a parte mais legal da viagem vai ser o desafio, né? E o nosso desafio aí do pessoal da Concept Expensões vai ser o seguinte Você vai ter que comprar e vender uma galinha Quero ver se você vai conseguir sair dessa, desse problema aí, hein? Beleza? Boa viagem Um abraço aqui do Juninho da Concept Expensões Valeu, é nóis! Ai, caramba, mano Pô, a gente tá pra cumprir o desafio da galinha, tá ligado? Eu levo ela no colo Vou fazendo carinho na cabecinha Não é peixe não, viu? Pra você comer Vamos ver se a gente consegue Mano, o cara tá gritando que a gente pegou pra galinha Mano, conta que eu não tenho trocado não Você tem trocado? Só tem de 50 contas aqui Como é que eu vou pagar as 50 contas na galinha? Compre 3 galinhas Não, mas eu quero só uma É um desafio que inventaram pra mim Que eu tenho que comprar e vender a galinha Cara, eu nem sei o que eu posso, velho As galinhas lindas, as galinhas lindas Vamos pegar uma galinha Você não pode dar porra A gente vai correr Rapaziada, é o seguinte Tamo negociando aqui Uma compra de uma galinha daquelas top grande Cadê? Tem pra escolher? Vamos escolher essa galinha monstra O nome dela vai ser como? Triseta Triseta? Então tá bom Beleza aí, meu? Como é que tá? Tranquilidade? Dá licença aí Tô entrando aqui, hein? Olha aí, rapaz Tá fazendo um almoço aqui, ó Ah, vou ficar por aqui Ó, macaxeira, né? Né? Vou ficar por aqui, rapaz Vamos comer, vamos comer Vamos preparar a galinha já pra comer Aí, aqui é o seguinte Aqui é uma comunidade, tá ligado? E aí a gente Vamos ver aqui Oi, senhora, tudo bem? Olha lá Não precisa ser tão grande não, viu? Entra aí, mano Pode escolher aí qual que você quiser aí Entra aí, vai lá, vai lá Vai lá no meio da galinha, vai lá no meio Nossa, mano, essa... E aí, Japa, escolhe você que vai levar Essa pescoço pelado É essa aqui, ó Basta aqui, ó Aí, Japa, caramba E aí? Já era, vai com nós Japa tá com medo da galinha, meu? Tá saindo Triseta? Nós vai vender ela, não vai comer Vai cuidar bem dela Juninho não tem que inventar também, mano Como é que o cara inventa que eu tenho que comprar alguma galinha e vender ela, mano? E outro, se levar no J2, mais gente só cagando dentro do J2 O que a gente vai conseguir? Vamos ter que levar, então Então, vamos Na próxima próxima bilharia, gente Abre o J2, aí Acabou de comprar Não pode deixar ela solta Tem que ser curando Quer comprar uma galinha, não, amor? Não Obrigada É, é, amor, vai Vamos pôr uma galinha, hein? Tem que montar nessa imagem Ô, quer comprar uma galinha? Vamos começar Galinha aqui na promoção Galinha Galinha Olha a galinha Galinha bonita Vamos ver, vamos aparecer uma galinha aqui, ó Aê, galinha De graça Uma galinha aqui A galinha Galinha Não Não, passou Não quer a galinha Já escapa de tudo Ele não quer sair Ele não quer ficar aqui porque tá sem ar-condicionado E não quer levar a galinha agora aqui dentro Aquele velho ditado No dos outros é refresco É, olha lá Galinha tá ali Nós vamos tentar vender a galinha A Triseta tá ali, Catinha A Triseta tá lá Mas nós vamos falar pra galera que não pode matar a Triseta Tem que cuidar dela pra ter sua estimação É Tá de boa a Triseta, amor Vamos dar uma aguinha pra Triseta aí, vai Fora da água, Trisetinha Ô, Trisetinha Trisetinha Fica aí, hein Aí Nossa, tá mó cheiro de Triseta dentro do carro Trisetinha Ó, a Triseta cagou, véi Mentira, boy Tá caralho Puta Tá cagando aí A Triseta tá cagando no meu carro, véi É o seguinte, ó Vamos ver se a gente consegue Aparecer pro frentista ali Só que eu vou falar pra ele cuidar da Triseta, mano A Triseta não é uma qualquer galinha Tá cansada Tem nome já, né Tem até um sentimento, né E aí, mano Trocou ideia Negociou aí, né Você que vai ser a compradora da galinha É, quanto que é a galinha? Ó, é que não é qualquer galinha É a Triseta Essa é a Triseta, tem nome já E a gente, na verdade A gente vai vender Mas já apareceu ali atrás Mas a gente queria vender Pra alguém que cuidasse dela Não matasse Você pode cuidar dela? Posso Não, mas vai cuidar? Pô, ela não tá morta na boa morrida Não, tá não A gente deu água Não, mas sério Tem viver na sua casa lá? Tem, tem um quintal enorme lá na minha casa Consegue cuidar? Sem matar ela Sem matar, consegui Cuidar dela? Você manda foto pra gente depois? Mando Sério mesmo? Sério Como é que é o nome dela? Triseta Triseta Ó, sério mesmo Vai cuidar? Sério Então vai ser o seguinte A gente não vai vender ela não Certo A gente vai dar pra você Mas assim, sério Você tem que cuidar dela E mandar foto pra mim Eu vou passar meu telefone Tá, certo Pode ser? Pode ser A Triseta agora vai ter uma nova casa agora Tá, mas se você cozinhar Ela não volta aqui Não pode cozinhar Não vou cozinhar Certeza? Tem, certeza Certeza? Tem que cuidar dela Não, não, não pode Tem que cuidar dela Tem que cuidar Pode ser assim então? Ela tá tristinha Ela Tá, então Não, é que Acabamos de pegar lá atrás, né? Dá uma aguinha pra ela agora Então ela tá em boas mãos Ó, cuida da Triseta, viu? Cuido sim Vou pegar o telefone certinho então E passar pra ela Qual é o seu nome? Posso falar de Preta O seu nome? Posso falar de Preta Preta? Obrigado, viu Preta Mas é pra cuidar, tá? Tá, dá certo Vamos pegar o... Você pega o telefone dela depois? Nunca maltrate os animais Seja ele qual for A gente sabe que é uma galinha É algo que todos nós comemos No nosso dia a dia Mas na verdade Isso aí foi pra passar Uma mensagem positiva De nunca maltratar os animais Uma galinhazinha aí Que vai viver uma vida normal Uma vida na verdade Que toda galinha Tem vontade de ter A Preta falou que vai cuidar dela Eu tenho certeza que ela vai cuidar E depois eu vou Publicar uma foto aqui no Instagram Mostrando pra vocês Como que tá A Triseta Valeu Tamo junto Vambora Rapaziada Vamos chegar aqui no Lelê Suspensões Fazer uma socialzinha com a galera É aquele encontrinho que a gente faz tradicional Em todo lugar que a gente chega É uma cama aqui no Lelê Pra trocar uma ideia Com a rapaziada Tá daquele jeito E vamos que vamos, né? Olha lá, rapaz Tem até fogos aí Ó Tem fogos, rapaz Esse cara tá chique Rapaz Olha aquela saveira Que eu sorteei lá É E aí, jovem E aí Beleza? Como é que tá? É nóis, rapaz E aí, irmão? É nóis Agora te amo, Jô E aí, rapaz Beleza? Tranquilo Bom, pessoa Parabéns, viu? Tamo junto É tu, 7008 É Cleo e Henrique aqui, viu, véi? Tamo junto Parabéns, Lê Eu que agradeço Satisfação Tá aqui com você Aí é Irmão, nunca vi um negócio desse aqui Só vê quando você trouxe Imagina Que isso, parceiro É nóis Parabéns, parabéns Tamo junto Parabéns Ninguém nunca mostrou isso Quem mostrou foi você, véi A gente tá aqui pra isso Parabéns pra você, véi A gente tá aqui pra isso A gente tá aqui pra isso A gente tá aqui pra isso Parabéns, parabéns Até com os meus, hein Valeu Parabéns, eu tô com os meus, hein Vamos lá Não esperando que você lá Você é gravinha, véi É, então Você chega por trás Você chega por trás Grafianco Bora, vai Vamos lá Beleza, rapaziada Daqui a pouco eu deixo pra bolar uma ideia com vocês, hein Bora Beleza? Onde que vai parar aqui? Vamos seguir na linha, menino Valeu, irmão Obrigado pela recepção Vou descer pra nós trocarmos uma ideia, beleza? Beleza, parceiro, vai Beleza, irmão Do outro lado, aí, ó Alô, irmão Obrigado pela recepção, viu? Valeu Rapaz Onde que eu vou parar aqui? Se liga só Na recepção da galera Olha isso aqui E aí? Vai, palmo Vai, palmo Homem é bom E aí? Vai, palmo Baralê 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 Vocês representam de verdade Aí, irmão Olha isso aqui, rapaz Olha E eu acho Eu tava achando que ia comer um patazinho Olha o meu vento Olha a quantidade de gente que tá aqui, rapaz Sério, velho? Vocês vieram pela 7.008? Sério? É por isso que tudo tá dando certo em nossas vidas Porque tem pessoas como vocês aqui, viu? Eu sempre tive uma admiração muito forte pelo Nordeste Todo mundo que tá aqui tá ligado que eu tive Não é sacanagem, não Ah, tá plantando de bolsinho com o Nordeste, não Eu vi os primeiros canais a vir representar o Senão Nordestina E eu levo vocês com muito orgulho, beleza? Todo mundo junto e misturado nesse aqui Valeu Tchau Tchau Tchau